Olá a todos, bem-vindos ao Workshop de Construção e Partilha de Mapas Mentais. Meu nome é Joana e juntamente com a minha colega Mariana vamos acompanhar-vos ao longo deste curso. Este Workshop tem a duração de uma semana e é composto por três partes. O objetivo é transmitir os conhecimentos necessários para utilizar de forma vantajosa esta técnica, tanto na vida pessoal, profissional ou académica. Na primeira parte vamos abordar o que é o mapa mental e a sua utilidade, identificando algumas das suas vantagens. Na segunda parte vamos transmitir o processo de construção de um mapa mental e identificar as técnicas e recursos para a sua construção. No final deste tema serão convidados a responder a um pequeno teste de conhecimentos. A terceira parte compreende a exploração das funcionalidades básicas da ferramenta online MindMaster. Através de um conjunto de tutoriais em formato de vídeo e PDF que consistem na criação de uma conta na ferramenta online e na construção e partilha de um mapa mental. Neste tema serão também convidados a construir e partilhar um mapa mental sobre um tema à vossa escolha. O certificado de participação será apenas emitido a quem realizar esta atividade na sua totalidade. Relembramos que este curso foi desenhado de uma forma flexível para que possam gerir o vosso percurso e trabalhar consoante a vossa disponibilidade dentro do prazo estabelecido para o workshop. Caso tenham questões ou alguma dificuldade, disponham do fórum para partilha de dúvidas e dificuldades. Estaremos disponíveis para esclarecer pontualmente as vossas questões. Vamos trabalhar, explorar, construir, partilhar. Ficamos à sua espera! Ficamos à sua espera! Ficamos à sua espera!